No mês de agosto, comemorou-se três anos da inauguração do campus da UFC Jardins de Anitta em Itapajé. O deputado federal Danilo Forte falou conosco sobre a atuação dele como parlamentar para a conquista deste benefício para Itapajé e para essa região. A melhor coisa que você pode fazer na vida é entender a política naquilo que ela pode fazer de bem para as pessoas. E eu não tenho dúvida que o grande legado na minha história política é esse campus da Universidade Federal do Ceará. Isso ninguém vai tirar nunca. Isso é uma realidade que vai transformar a história da juventude de todo o Vale do Curu. Um campus da UFC, a melhor universidade pública do Nordeste, na minha cidade em Itapajé. Três anos de Jardim Anitta, três anos de UFC em Itapajé, 70 anos da Universidade Federal do Ceará. São datas muito importantes a serem comemoradas. E a consolidação do campus. Agora, inclusive, esse ano já se inicia a formação das primeiras turmas que aqui adentraram na busca do ensino superior. E a partir do ano que vem, mais seis novos cursos para ampliar. Tanto a oferta de cursos para formar jovens na área de matemática, de letras portuguesas e inglês, de história, de geografia, de teatro e de jogos eletrônicos, jogos digitais, que hoje é uma verdadeira febre em toda a rede de tecnologia da informação pelo mundo inteiro. Daqui vão surgir novos talentos para essa revolução tecnológica que o mundo está vivendo. E a mim só cabe a agradecer e a ter gratidão. Primeiro ao povo de Itapajé, que sempre esteve do meu lado. Segundo ao professor custódio, reitor da universidade hoje, que naquela época era pró-reitor de graduação e foi um dos idealizadores dessa realidade que está aqui hoje, consolidada, expandida e agora com os novos cursos. Então eu só tenho, nesse momento, a comemorar. Comemorar e fazer também uma homenagem justa e digna a esse cearense, a esse itapajéense, que nos deixou essa área física, inclusive o início das obras do teatro, que foi Zé Maria Mello. Zé Maria Mello iniciou no projeto cultural de fazer o teatro e nós transformamos essa área no campus da UFC. Isso é muito bom para Itapajé, isso é muito bom para a juventude e essa é, de fato, a construção do futuro que nós temos aqui colocado à disposição das famílias do Vale do Curu. O deputado também falou sobre o seu trabalho, que se deu a partir da inauguração para obras de pavimentação e a conclusão do teatro. A acessibilidade agora toda aqui já sendo concluída, inclusive na próxima semana estaremos aqui com o reitor e o professor Márcio inaugurando toda essa questão da acessibilidade, da pavimentação, da urbanização do campus, que está belíssimo, como também a ordem de serviço para a conclusão do teatro, que vai também ter ensino à distância, o EAD, e vai também ter a produção cinematográfica também aqui tudo no campus de Itapajé. Então nós vamos ter uma área de desenvolvimento na cultura que vai ser muito importante também para levar o nosso Itapajé e o nosso Vale do Curu para o mundo. Danilo Forte ainda falou conosco sobre o sentimento dele em saber da formação das primeiras turmas de alunos. Já são 70 alunos que vão se graduar até o início de 2025 e são mais 450 alunos que entrarão por ano no campus de Itapajé. Isso vai dar uma dimensão muito importante, não só para ampliar a oferta de vagas da universidade, como também para a economia do município, na medida que são mais professores, são mais servidores, são mais alunos que vão ajudar, inclusive, a movimentar a economia de Itapajé, a economia da região. Então isso é muito importante porque uma universidade é para a vida toda, é para a eternidade. Com imagens de Gilmar de Souza, repórter Michael Hughes.